O Câncer de Mama O Científico do Instituto Brasileiro do Controle do Câncer Fundado há 32 anos em São Paulo por seu pai, Dr. João Sampaio Góes Júnior Atendemos 20 mil pacientes meses de prevenção de câncer no IBCC Porque é a nossa filosofia Então boa parte de toda essa drenagem de doações Nós colocamos em prevenção, que é a nossa política institucional A história do Instituto Brasileiro do Controle do Câncer Se confunde muito com a história da prevenção de câncer no Brasil E com a carreira profissional do seu fundador, o professor João Sampaio Góes Júnior Foi fundado há 32 anos Iniciou junto ao Hospital São Camilo, na Pompeia Com o Instituto São Camilo de Prevenção de Câncer Os métodos para a prevenção de câncer de coladuto já existiam Era basicamente o Papa Nicolau Mas não havia uma sistemática de aplicação em massa Essa instituição foi o berço e o laboratório de toda esta metodologia Podendo realizar testes, por exemplo, na cidade de São Caetano do Sul Em que toda a cidade foi rastreada para exames E foi um laboratório enorme no início dos anos 70 Que serviu de base para uma expansão dessa sistemática para todo o Brasil Então o professor João Sampaio Góes esteve no Ministério da Saúde nesta época E implantou o Programa Nacional de Controle do Câncer E para se combater o câncer Há necessidade de ter um sistema contínuo Ou seja, um programa, algo que venha a controlar a doença Então deve ser contínuo Nós já temos hoje, em prevenção de câncer ginecológico Mais de 2 milhões de mulheres atendidas Mais de 25 mil casos de carcinoma inicial do coladuto tratados no IBCC Nos anos 50, o professor Sampaio Góes já usava a raio-x convencional Para diagnóstico de tumores de mama Mamografia, que hoje ainda é o principal método de diagnóstico para câncer de mama Foi introduzido no Brasil em 1971 por nós no IBCC Felizmente a iniciativa privada, como a terceira via, digamos assim Como hoje em dia é chamada Vem crescendo no Brasil E esse é, sem dúvida, o nosso maior objetivo futuro Se envolvermos mais cada vez com esta terceira via Temos este apoio de empresas ou de entidades que queiram participar desta luta E, apesar de se manter este intercâmbio de trabalho com o governo Que isso é fundamental, por ser algo ligado à saúde pública Mas haver esta participação da terceira via nos dará, digamos, uma base mais constante E mais permanente de possibilidade de trabalho É uma grande família o IBCC hoje em dia Os funcionários antigos, pessoas que se envolvem Que vestem a camisa da instituição Que fazem parte da instituição Médicos antigos, funcionários antigos E eu não podia deixar de citar a Sociedade Beneficiente São Camilo Que desde 1988 deu as mãos à nossa causa Veio nos auxiliar nesta área administrativa Que eles são extremamente competentes E fazem parte hoje da instituição E tem uma grande e importante atuação Para dar todo esse respaldo administrativo Não há medida de esforço Principalmente, eu citaria a pessoa do padre Niversinho do Querubim Que desde o início nos apoiou E vem lutando juntamente conosco para esta causa Agora vai ser preciso operar de novo outra vez O problema E o senhor paga por isso? Não Por enquanto, agora, até o momento, não paguei nada Mas eu gosto de vir fazer exame Eles mandam vir cada seis meses Fazer mamografia E ginecologia cada vez por ano Por isso que eu acho que Deve ser falta de recurso para, sei lá Para melhorar um pouco mais Mas é muita gente Então É muita gente Às vezes você chega aqui sete horas da manhã Você vai ser atendido a onze, meio dia Esse atendimento é muito bom Só que eu acho também que está precisando ampliar, né? Para dar um atendimento melhor ao paciente Porque tem lugares que você vai Você sabe que o dinheiro fala mais alto A posição social fala mais alto Então você é mais atendido Você passa na frente Aqui não Aqui são todos Aqui não tem a classe social nem alta nem baixa nem média Aqui são todos iguais Aqui não tem diferença de classe Nós gostaríamos, sem dúvida De podermos crescer em nível de atendimento Mas há uma limitação Há uma limitação de recursos De recursos governamentais De recursos que são repassados para a instituição E dos recursos que conseguimos obter através da terceira via As doações ou parceiros da instituição que nos fazem doações Nós começamos a trabalhar Se tivéssemos recursos para nos multiplicarmos em outros pontos Sem dúvida que faremos Com o dinheiro arrecadado até agora O IBCC construiu um ambulatório de 3 mil metros quadrados Um centro de diagnóstico com medicina nuclear Três salas de mamografia Três de ultrassonografia Uma para raio-x Duas salas para pesquisa e estudos avançados em prevenção do câncer Um centro cirúrgico com mais quatro salas Sem a sua ajuda Seria impossível chegar até aqui O câncer de mama no alvo da moda Brasil Um centro cirúrgico com mais quatro salas Um centro cirúrgico com mais quatro salas